tranquilo e agora tá estourando o interior. Eu acho que agora migrou, né, pro interior. É. Muita gente que tava aqui da capital, em vez de ficar aqui, foi pra interior, grande São Paulo. E é onde tá estourando agora. Guarulhos, cara, tava tranquilo. Agora tá aumentando pra caramba os casos, é capaz até de piorar a bandeira. Eu nem sei se acompanhou São Paulo ou não. Mas já tava um desespero. O Bauru tava bem no começo. Já regrediu no quadro. Agora como é que tá se mantendo, tá diminuindo? São Paulo? Na verdade, o que eu tô vendo, o que tá acontecendo, tá diminuindo ou estabilizando em alguns momentos. É porque isso aí sempre vem com atraso, né? Esses números aí. Tá aumentando o número de casos, mas parece que o número de internações tá diminuindo. Né? Acho que é por isso que até que eles estão começando a dar a flexibilizar mais. Eles vão fechar uma semana mais que o o Pacaembu. Isso. Foi o que eu vi. É. Eles vão fechar algumas coisas. As UTIs devem estar começando a ter um pouco de respiro, pelo menos aqui na capital, né? Mas não deixa de ser um risco, né, cara? Tomara que seja um risco bem calculado, né? Porque senão... Nunca ia. Vindo da política, nunca ia. Independente do político. Bom, vamos lá? Danilo, você já viu algumas lives daqui? A gente sempre começa... Eu sei que o Matheus abriu a live ontem falando que eu era Faustão. Safado. É... já assumiu esse papel. O cara mandou que eu sou o Faustão, cara. Olha isso. Que... brincalhão. Tô aqui, tô sentando. Daqui a pouco eu... A gente começa com uma singela homenagem pra você. Galera, beleza? Boa tarde a todos aí. Vim aqui falar um pouquinho do nosso... nosso camarada aí, o Danilão Carvalho. Provavelmente eu vou chegar na reunião daqui a pouquinho. É, eu tô dando treino aí pra galerinha. Minha, dele, do Neno. Eu e o Neno estaremos lá. Né? Então... É... É só fazer um depoimento rápido. Danilão, gente boíssima. Boníssima, né? O cara é doido, né? Primeiro o cara é doido. Doido por natação. Gosta demais do negócio. Meu... Tanto é que os projetos dele... É... Eu acho que não sai natação da cabeça dele. 24 horas por dia. Ele... Ele... pensa em como fazer pra melhorar alguma coisa, mas sempre relacionado ao mundo da natação. É... Assim... Meu, o cara é criativo pra caramba. Também, né? A gente tem aí feito os encontros aí também semanais e as ideias não param de surgir do que a gente pode fazer. E tudo sempre pensando aí no... No... No bem da natação brasileira. É... Bom, esse daí é o Danilo. Daqui a pouquinho eu tô aí junto. Aproveitem. Suguem aí as... As informações que vocês podem que com certeza vai ser muito produtivo aí. Beleza? Um abraço, Danilão. Daqui a pouco eu tô junto aí. Valeu. É... Cara, a gente é boa demais, né? Se vocês soubessem, né? Ele nem falou nada, mas eu já dei treino pra ele e pra Larissa já, né? Os dois ali no tênis clube eles já tinham parado de nadar, mas aí eles treinavam junto com minha equipe de Master à noite. Acho que foi 2009. Aí botei lá na Damo Paulista. Paulista de segunda divisão que tinha também. Tá? Botei... Já botei eles pra dar uma... Uma chibatada nos dois, ó. Olha a Lari ali, ó. Revelando a idade. Larissa tá aqui no chat aqui, ó. Os dois são de 87, velho. Danilo, é todo teu. Tá... O compartilhamento tá aberto aí a hora que você quiser. Show. Vamos lá. É... O som, quando eu compartilhar, o som vai junto porque vai ter a hora que eu vou precisar de som. Quando você for compartilhar agora, tem um... Então, eu já compartilharia logo com tudo. Otimize vídeo, compartilhar som. Tem uma parada de som. É, quando compartilhar som ele vai abrir direto o som. Então, beleza. Abriu aí pra vocês. Abriu, abriu. Dá uma maximizada aqui, ó. Do lado do menos aqui embaixo. Agora vai. Boa. Tudo certo aí? Se der... Se der algum pau aí, vocês me chamam e tal e... Pode deixar, pode deixar. A gente retoma, beleza? Tamo junto. Bom, primeiro, boa noite a todos aí, oficialmente. Né? Um prazer e uma honra enorme estar aqui falando com essa galera, né? Que vem fazendo um projeto, um trabalho aí que vem fomentando ainda mais a nossa modalidade, dando oportunidade pra muitas pessoas igual eu, que às vezes pouco fala aí, né? E pouca gente até conhece. Alguns conhecem mais, alguns menos. O pessoal de São Paulo já conhece um pouco mais. Tô trabalhando com natação desde 98, né? Então, já tem uma história uma história bem legal aí, bem grande na natação, né? Já consegui aí fazer bastante coisa com algumas pessoas. Tenho um orgulho bem grande de já ter casado atleta, já tem filho, é padrinho de casamento, né? Isso daí vai revelando um pouco da idade, mas faz parte. É que eu comecei cedo também. Bom, espero conseguir contribuir com alguma coisa. Estou me aventurando em um tema que eu nunca apresentei. Eu sei que eu faço ele instintivamente no dia a dia. A minha ideia aqui hoje é que eu consiga fazer vocês pensarem e em alguns momentos ali, durante alguns blocos do slide, eu vou pedir pra, eu vou perguntar pra vocês, se vocês quiserem comentar, falar, perguntar, eu vou dando a letra, eu vou decorrer umas partes, aí eu abro pra quem quiser entrar com alguma coisa e a gente vai discutindo. Tudo que tá aqui veio de coisas que eu vim aprendendo com a experiência e muitas coisas também que eu vim... que eu vim estudando também, depois eu vou falar onde que eu busquei essas informações, eu não pus referência, não é nada científico que eu pesquisei assim, profundo, foram cursos, livros que foram lidos, algumas coisas nesse sentido e a experiência que a vida vai dando pra gente também um pouquinho, tá? Aqui é o currículo, né? Eu fiz de uma forma reduzida, não pus questão de formação, pus o que eu tô basicamente fazendo hoje, né? Eu trabalho no Tênis Clube Paulista desde 2003, tô quase há 17 anos lá, né? completo em dezembro, no SESI já completou sete anos, e aí esse ano surgiu a Swimcast, que é o primeiro podcast aí de natação do Brasil, foi uma ideia que eu acordei, tive, fui lá e chamei a Bia pra fazer, e o Encontro Online de Treinadores aí, que é aquela historinha que a gente começou a fazer, assim, de uma conversa que era pra ser um bate-papo e acabou crescendo bastante, e eu achei pertinente colocar, né, um trabalho voluntário que eu faço aí desde 2007, né? Eu coloquei aqui as imagens, né, os logos desses lugares, inclusive do próprio grupo dos Sementes de Esperança, só pra vocês entenderem do que se trata, tá? Não tem nada a ver com natação, é um grupo que a gente procura dar assistência, levar um marmitex, alguma, um acolhimento pras pessoas que estão em situação de rua ou em situação difícil de comunidades, tal, e já há 13 anos aí que eu trabalho nesse grupo e é uma lição de vida espetacular, assim, transforma o ser humano e a gente olha as pessoas com outros olhos. Eu achei que era importante, até porque algumas coisas que eu vou decorrer, eu aprendi em meio a isso. bom, o tema que eu tô me arriscando aí, né, é um tema polêmico, normalmente complicado, que nós treinadores às vezes reclamamos ali de encontrar muita dificuldade nele, né, que é a parte da gestão de pais, familiares e os atletas, né, gerir pessoas, porque a gente gere elas o tempo inteiro, e, assim, como a gente tem elas no nosso time, ao nosso lado, eu vou compartilhar coisas que eu faço, né, que eu acredito principalmente, né, erro pra caramba, falho, mas eu acho que são ideias que eu vou jogar aí pra vocês, que vão servir de, sei lá, vocês vão olhar alguma coisa e ver o que serve pra cada um e usar ou não usar nada e tá tudo certo. A gente vai começar com um vídeo, tá? Eu tenho três vídeos, tá? Só pra vocês entenderem aí. Aí. A hora que começar o som aí, eu confirmo. Preste atenção, porque uma das maneiras de não envelhecer a cabeça, a prática, é prestar atenção em quem discorda da gente. Atenção. Cuidado com gente que concorda contigo o tempo todo. Gente que concorda contigo o tempo todo ou não gosta de você ou não te respeita ou tá se preparando pra te derrubar. Gente que gosta de você, discorda de você quando é necessário. Gente que te respeita, discorda de você quando é necessário. Cuidado, repito, com quem concorda contigo o tempo todo. claro que você não pode conviver com alguém que só discorde. Concorde. Mas alguém que só concorde te deixa envelhecer. Cuidado. Um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. preste atenção em quem discorde de você de modo respeitoso. Teu melhor amigo te irrita, tua melhor amiga te irrita, sabe por quê? Porque ela gosta de você. Ó, tô pensando em comprar um carro com a Cortella, você tá louco, você acabou de gastar dinheiro. Pô, você não gosta de mim? Gosto. É por isso que eu tô falando. Uma pessoa que não tem nem comigo, olha, eu tô pensando em comprar um carro, você tá a compra. É bom porque movimenta o mercado. Cuidado. eu sou casado com Cláudia, não esta, a outra que é com que eu sou casado. E a Cláudia faz comigo uma coisa amorosa. Quando ela não concorda comigo, ela discorda. Isso é um sinal afetivo. Claro que ela não discorda sempre, senão eu não estaria com ela e vice-versa. Mas ela não concorda sempre porque ela tem afeto por mim. Quando o Paulo fez e propôs a educação como dialógica, ele não disse que a educação era reiterativa, isto é, que ela tinha que ficar o tempo todo com todo mundo bem do mesmo modo. Ele falava de diálogo e conflito. Nesse sentido, claro, volto a isso, cautela. No dia que a Cláudia, a minha Cláudia, concordava, tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, tudo que eu namoro, tudo que eu danço, talvez ela tenha terceirizado, aderido à portabilidade. Já imaginou? Claro que não. preste atenção em quem discorda de você. Pode te auxiliar imensamente a superar, inovar e transformar. Eu fui secretário de Educação da Capital, como lembramos, parte do trabalho que a equipe que eu dirigi fez de bom, parte dele, não fizemos só coisas boas, mas parte do que fizemos, devemos a uma oposição muito bem feita no governo que eu estava. porque a oposição bem feita te ajuda. Aliás, havia um vereador na época, que hoje é deputado federal, nós somos até amigos, mas na época, ele infernizou a minha vida e me ajudou imensamente. Eu agradeço sempre que o encontro. Moramos no mesmo bairro de São Paulo e às vezes eu encontro e digo, olha, que bom que você estava lá, porque ele infernizou a minha vida. Ele me obrigou a inovar, a transformar, a superar, a não sossegar em excesso. mas ele me infernizou a vida. Aliás, ele era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal e por isso, por lei, ele tinha o direito a me chamar para prestar esclarecimento e toda semana ele chamava. Uma semana ele me chamou e eu perdi a paciência com ele. Cheguei, Chico, a fazer uma coisa incrível que foi praticar desacato. Se ele tivesse notado na hora, eu tinha sido preso. É que ele não notou. Ele me perturbou tanto que uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele falou, é, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. Certo. Claro. No entanto, eu sou grato a ele. Uma oposição frágil fragiliza um governo. Um concorrente burro te emburrece. Um adversário frágil te enfraquece. Nesse sentido, é preciso que para superar, nós sejamos capazes de prestar atenção também naqueles que de nós discordam. Em vez de supor que apenas ele é contra você. Porque há algumas coisas que quando a discordância, como eu dizia, respeitosa, ela nos ajuda. Eu tenho um colega na PUC-SP, na qual fui docente por 35 anos, 35. Eu tenho um colega na PUC-SP que a gente se detesta há 33 anos. Tudo que eu escrevo, ele escreve contra. Eu disputo um cargo, ele disputa também. Ele escreve um artigo no jornal, caiu matando. Faz 33 anos que a gente se detesta. Toda semana a gente conversa, almoça. Almocei com ele ontem. Eu preciso dele, ele precisa de mim, ele faz comigo uma coisa ótima, ele não gosta de mim. Mas ele me respeita. Você não tem que gostar das pessoas no local que você trabalha, você tem que respeitá-las. Você não tem que gostar. Essa ideia do gostar universal é uma tolice. Nem dos alunos nós gostamos de todos eles. Nem eles gostam de nós o tempo todo. Você tem que respeitar o que é diferente de gostar. Como dizia Jânio Quadros, intimidade gera aborrecimento e filhos. Agora, respeito é outra coisa. Eu não gosto dele, mas eu respeito. Se aonde me pede a indicação de alguém da área dele, ele não é da minha área, eu indico a ele. Porque se ele cresce, minha universidade cresce e eu cresço também. Mas eu não gosto dele. E eu pus isso num livro meu. Lancei o livro num sábado em São Paulo na segunda-feira e fui pra universidade com o livro debaixo do braço. Passei ao lado dele de propósito, claro. E falei, aí vi o livro novo. Ele falou, vi e não gostei. Eu falei, eu sabia que você não ia gostar porque eu te pus no livro. Ele falou, não, eu até gostei. Falei, o que você não gostou? Aquela parte que você fala sobre moral e ética. E eu achei meio fraco. Falei, isso é inveja tua porque você não lançou nada esse ano. O que eu fiz na hora que eu cheguei na minha sala? Fui ler. 33 anos que a gente se detesta. No dia que ele morrer, que sem dúvida será antes de mim, eu estarei segurando a alça do caixão dele e chorando porque no dia que ele morrer eu vou ficar mais frágil. Porque eu vou perder uma das maneiras de superar em vez de acomodar. De inovar em vez de envelhecer. De transformar em vez de apenas manter. Só para entender aí, eu acho que conforme decorrer vai dar para ir pegando um pouco da mensagem, apesar que a mensagem já é muito interessante por si só. Gosto muito do Cortella, leio, escuto e assisto muito. Tem algumas coisas dele a mais aí na frente bem interessante. E aí algumas coisas, como eu falei, coisas que eu acredito, que eu enxergo, não é uma coisa que eu considero como certa. Algumas estão certas, outras mais ou menos, outras erradas. Comportamento dos profissionais que não requerem talento. Tipo assim, algumas coisas que eu olho para um profissional, seja de qual área for, inclusive da nossa, e tipo assim, o cara não precisa ser bom. Ele não precisa ser talentoso para ter essas coisas que eu considero aqui. ser pontual. Cara, o cara não precisa ter talento. Ele só tem que chegar nos horários. Respeito, educação, ser comprometido, ser comprometido com o que ele faz, seja o que for, porque se ele está fazendo, ele escolheu, ninguém obriga ele a fazer a nada. Ter seriedade. As coisas, elas na verdade, elas se completam e se entrelaçam entre elas. São coisas que, para mim, qualquer um pode ter, é só querer. Ser organizado. O cara tem que ter uma organização para ele fazer as coisas ali minimamente. e aí algumas frases, e aí também eu vou explicar o porquê dessas pessoas, obviamente são pessoas que eu acompanho, estudo, leio de alguma forma. Eu acredito muito nisso, que é a empatia, a capacidade de eliminar as suas crenças e assumir as crenças do outro, para pensar como ela. É se colocar no lugar do próximo. Eu vou bater um pouquinho nessa tecla. Eu peguei essa imagem do Murilo Gan. Quem não conhece, no final eu dou umas dicas e recomendo. E aí vocês vão entender o porquê de algumas coisas aí naturalmente. Algumas coisas que eu considero como imprescindível. Ter caráter. Ser justo. Ser verdadeiro. ter palavra e ser empático. Eu acredito que essas coisas são princípios básicos, que é fundamental não só para nós profissionais, mas para os seres humanos. E quando a gente é um ser humano com essas qualidades, vamos dizer assim, que agem nesses moldes, a gente consegue muita coisa aí com mais facilidade. E aí, assim, indo para essa parte de comportamentos humanos, porque somos humanos. Interessa, a gente está trabalhando, a gente está no nosso lazer, a gente está dentro de casa, somos humanos, imperfeitos, erramos, falhamos, né? Mas se a gente estiver buscando fazer o nosso melhor, doarmos o que a gente tem de melhor, isso vai ficando mais fácil. E aí, eu acho fundamental, né? A gente, principalmente, que lida com pessoas e não com máquinas, demonstrar a humanidade, né? Eu falo que eu olho nos olhos de todo mundo a qual eu convivo, mas eu vou falar da natação ali, os meus atletas, em qualquer época, de qualquer idade, seja o pré-mirim, seja o sênior, seja quem for, eu olho no olho dessas pessoas, né? Eu cumprimento, eu olho no olho. E isso daí eu aprendi com aquele trabalho voluntário dos sementes. A gente olhar no olho das pessoas, não interessa quem elas sejam. Se colocar no lugar do outro, todo dia, diariamente, a gente vai se colocando no lugar das pessoas, né? Claro que a gente não consegue fazer isso full time, mas, pô, às vezes a gente está vendo ali o nosso atleta, o familiar, né? Numa condição ali diferente, por isso que a gente tem que olhar no olho, porque se você olha no olho, você percebe algumas coisas, e aí você consegue se colocar e não julgar, até com, de certa forma, com muita rapidez. Respeitar as dificuldades do outro, eu tenho dificuldade, todo mundo tem dificuldade em algumas coisas, em outras mais facilidade, e é assim do ser humano normal. Eu acredito que a gente tem que criar vínculos sólidos, vínculos verdadeiros, fortes. Quando a gente cria vínculo com essas pessoas a qual a gente convive, as coisas, elas funcionam melhor. Sempre gerar, inspirar, motivar o senso de coletividade, de colaboração, de respeito ao próximo, do espaço, do próximo, das dificuldades, todo tipo de coisa que isso, eu acho que a gente tem que incentivar esses comportamentos. E aí, algumas coisas que eu acredito que o profissional deve ter e fazer, especificamente da nossa área, mas eu sempre falo, eu acho que isso é muito maior do que só natação. Tem que ter conhecimento técnico, são coisas óbvias, óbvias, mas eu acho que a gente tem que colocar isso. Conhecimento tático, que tem a ver com o desporto, o conhecimento fisiológico, para a gente adequar o treinamento da melhor forma possível para os tipos de público, categoria e níveis que a gente trabalha. A gente tem que controlar e informar adequadamente tudo que for pertinente, isso tanto para os atletas, quanto para os pais, familiares. a gente tem que ajustar rotinas organizadas, por isso do comprometimento, da pontualidade, isso demonstra respeito, porque as pessoas também têm uma vida além daquela a qual a gente dirige. Comunicação, ela tem que ser com uma linguagem adequada ao seu público, seja ele qual for, crianças, adolescentes, pais, de acordo com regiões, às vezes a gente lida com classes socioeconômicas diversas, então a gente tem que procurar ser o mais acessível na parte da nossa comunicação, a gente tem que ter segurança nas nossas falas e posicionamentos, a gente tem que saber o que a gente está falando, não adianta eu ficar gaguejando para falar que eu quero que o moleque vem treinar amanhã, que eu preciso dele todo dia no treino, ou que eu preciso que o pai não invada o espaço do treinador, seja lá o que for, a gente tem que ter segurança nas nossas falas e nas nossas posições. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, sejam os erros que a gente vem a cometer, porque a gente comete, tem que assumir, e os acertos a gente também tem que assumir, a gente tem que pegar tanto as pancadas também, quanto as glórias, mas tem que assumir tudo, a gente tem que conhecer minimamente as pessoas com quem a gente tem que lidar, e são pessoas, atleta, criança, não interessa a categoria, o nível, os pais e os familiares, como que a gente vai lidar com o pai de um atleta nosso que a gente nunca nem viu, quem nunca passou por isso? eu tenho situações assim, mas eu dou um jeito de conhecer, pelo menos um pouquinho, minimamente. Aí uma frase do Murilo Gan de novo, nós estamos passando por uma mudança, não estamos passando por uma mudança de era, a gente está mudando por, engasguei tudo, desculpa pessoal, nós não estamos passando por uma era de mudanças, nós estamos passando por uma mudança de era, essa frase já tem mais de um ano e meio que ele soltou e parece que era uma previsão e agora isso está tudo bem mais claro, esse cara é um gênio e é engraçado. E aí assim, a gente fazer algumas reflexões aqui meio rápidas, como o mundo era há 10, 15 anos atrás, eu não estou indo nem tão longe, volta 10 anos aí, 2010, 2005, como que estava o mundo, como que nós estávamos, o que a gente fazia que a gente não faz mais e vice-versa, como que era a internet, já existia tal, mas, puta, era essa loucura, a gente está aqui, tem gente de qualquer lugar vendo a gente, celulares, tinha já também, mas nada próximo do que é hoje, os computadores, a comunicação instantânea, toda a tecnologia de hoje, aí agora vou dar uma respirada aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode abrir, fica à vontade, quiser perguntar, colocar, complementar, se não quiser, também, tranquilo, eu dou um gole d'água aqui, mas fica à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa. Aquele vídeo foi sensacional, eu gosto muito dele também. Ele transmite um recado bem bacana, era o vídeo maior, os outros são menores, só para vocês não ficarem preocupados em ficar mais sete minutos direto vendo um vídeo, mas eu acho que eles trazem algumas mensagens para nós. Bom, algumas visões, algumas coisas que eu vejo aí, que tem conexão com essas reflexõezinhas, com essas perguntas, interrogações que a gente fez, tá? Bom, o tratamento dos atletas e familiares é outro, e aí depois eu também vou querer ver aí se vocês são observadores, aí se tem alguém que está observando algumas coisas. eu deixei coisas mínimas, como se estivesse faltando durante a apresentação inteira, né? E aí eu vou ver se alguém vai ter reparado, aí se não reparou depois eu vou falar também, não tem problema nenhum, é só uma conexão. A internet ela é uma ferramenta de conhecimento e organização. Os celulares hoje é o nosso canal mais rápido de comunicação e compartilhamento de qualquer coisa, seja positiva ou negativa. Os programas nos computadores, softwares, aplicativos, né? Junto com toda essa internet, eles ajudam a gente a aprimorar os controles, análises de resultados e as tomadas de decisões, seja tecnicamente, fisiologicamente ou seja de ações de uma forma geral mesmo. A comunicação ela é instantânea, né? eu acho que a gente tem que acompanhar essa rapidez, né? A gente tem que ter uma dinâmica, né? Tem que tentar que seja saudável, mas a gente tem que acompanhar, não adianta falar que não, né? E aí, assim, a gente não pode procrastinar as ações. Se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Procrastinar é uma coisa que me atormenta, né? A pessoa fica procrastinando as coisas ali desnecessariamente, uma coisa é você não ter uma resposta, não conseguir resolver determinada determinado tema, situação, seja lá o que for, por impedimento. Uma coisa é você ficar assim, ah, depois eu faço. Ah, mas agora não precisa. Cara, tem que fazer alguma coisa, vai lá e faz. Resolve. Você tem que dar o não, você dá o não. Não fique enrolando. Você tem que dar o sim, você dá o sim, né? Ou então você fala assim, preciso de tal tempo para pensar ou para resolver, né? A gente tem que agir. Toda essa tecnologia, né? Ela tem que ser aproveitada, potencializada para nos favorecer, mas cuidado, ela pode também nos atrapalhar, né? Quando a gente não utiliza adequadamente, né? É algo que a gente tem que refletir e é delicado. Aí uma frase da Clarice Lispector, né? A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar. Eu acho que eu estou me arriscando aqui, falando de um tema que eu nunca tinha falado, né? Mas tem que ter humildade o suficiente para a gente aprender. Eu estou falando aqui uma coisa que eu nunca falei, mas, pô, só de eu ter ficado fazendo isso daqui, eu já pensei num monte de coisa e aprendi um pouquinho e vou aprender porque alguém vai colocar alguma coisa, alguém vai me dar um feedback, vocês vão abrir o microfone aí e falar alguma coisa, se quiser abrir também, pode abrir, se não quiser, eu vou seguindo aqui. Aí, assim, são sugestões, cara, eu fui escrevendo, pensando, né? E eu vou jogando essas coisas, como eu falei ali no começo, qual que é a ideia? Pô, eu jogo ideias minhas, basicamente, baseadas em algumas outras referências que eu tive e aprendizados, e cada um, utiliza o que for. Quando a gente estava falando de tema, quando a gente, nessas centenas e milhares de lives que estão acontecendo, com conteúdos espetaculares, e com filosofias e pensamentos absolutamente opostos, muitas vezes, de todos eles, a gente consegue extrair alguma coisa, e aí a gente consegue pegar de um cara que eu discordo de quase tudo, porque é impossível discordar de tudo e é impossível concordar com tudo também. por isso também ali daquela mensagem do Cortella no começo, né? Então, eu pego uma coisa desse cara aqui, eu pego uma outra desse outro aqui, né? E aí eu vou cruzando e vendo o que cabe melhor pra mim, o que eu sei trabalhar melhor nesse momento e futuramente eu tenho que estar apto a mudar, né? Porque tudo muda. Aí, assim, coisas que são sugestões aí pra lidar. A gente tem que fazer as reuniões no início da temporada, principalmente no primeiro semestre, que é normalmente quando muda a categoria, muda grupo, chega gente de fora, quando tem alguma mudança, né? Mas o ideal é que seja, vai, semestral, mas às vezes não nos permite, né? mostra o seu planejamento sem medo, porém você precisa ter um. Se você não tiver, como é que você vai mostrar um planejamento, né? Aí vem comprometimento, organização, profissionalismo, né? A gente tem que ter um planejamento, galera. Não adianta falar que, ah, eu vou chegar lá só com a minha agenda e fazer tudo de cabeça. Você vai fazer? Vai sair coisa boa? Lógico que vai. Às vezes o cara tem experiência, mas você tem que se planejar, você tem que ter uma organização, né? Eu particularmente gosto muito disso, eu dedico meu tempo, eu invisto tempo nisso, né? Eu acho que é uma forma, né? E aí, nesse planejamento, você tem que mostrar ali quais são as metas e objetivos do seu programa, sejam eles técnicos e ou comportamentais, individuais e ou coletivos. Eu coloco todos. Tem que ter todos, no meu ver. só que assim, ah, no planejamento macro que eu vou fazer, pô, eu não vou colocar ali o individual. O individual é individual, eu direciono individualmente para cada mentorado ali dos nossos atletas e quando são crianças, junto com os pais, né? É importante a gente fazer isso. deixe sempre, mas sempre, né? Fiz questão de enfatizar aí, claro, as regras e condutas dos pais e dos atletas. Você tem que deixar claro, antes de começar qualquer tipo de parceria, é preto no branco, né? Tem a ver com ter palavra, com ser justo, caráter. cara, para mim isso é muito forte, né? Deixe muito claro quais são os critérios para estar na equipe, para participar das competições e quaisquer que sejam as ações que você crie ou que a sua instituição tenha, né? Então, assim, é tudo muito claro, muito transparente, né? Você não vai dar margem para futuramente vir um questionamento, ah, você não me falou que era desse jeito, tal, tudo que você puder ter organizado de transparência, de como funcionam as coisas ali dentro do seu programa, da sua instituição, melhor. Melhor para você, melhor para as pessoas, elas se programam, elas se organizam, vocês se organizam, a coisa flui com muito mais facilidade. Criações que gerem vínculos de amizade de respeito entre atletas familiares com você e entre eles, né? Quando essas pessoas, elas têm um vínculo entre elas, elas se tornam um time e elas têm que ter esse vínculo com você, né? E é o atleta, é o familiar, né? Não é que você vai fazer festa todo final, toda semana, né? Tipo, não é isso, galera. Se a gente faz ações mais assertivas e o dia a dia, né? Ele é conduzido de uma forma legal, isso vai acontecendo, né? Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, existem as individualidades das pessoas também. não tenha receio de cobrar quando for necessário, galera. A gente não tem que ficar com medo de cobrar o pai, de cobrar o atleta. Se a gente precisa cobrar, a gente vai lá e cobra, né? Não tenha receio também de aliviar um treino, de aliviar uma situação num determinado momento. Às vezes uma família está passando por uma dificuldade dentro de casa, financeira, puta, seja ela qual for, tem hora que você tem que dar uma aliviada ali, não cobrar tanto, né? Aliviar um treino que você tinha um objetivo e aí você dá uma segurada ali, né? E tem que elogiar mesmo, né? A gente tem que, as pessoas precisam disso, elas merecem ser reconhecidas, todos nós gostamos disso. A gente tem que se comunicar com os pais, eles gostam de escutar a gente, isso vai, isso não vai fazer a gente perder o controle, a gente não perde o controle do nosso time porque a gente conversa com os pais, porque a gente se comunica com as famílias, com os atletas, pelo contrário, né? isso vai ser bom, pode acreditar, né? Mas, né? Jamais deixe qualquer pessoa uma outra coisa, jamais deixar qualquer pessoa sem uma resposta, cara, eu abomino isso, eu tenho pânico, aí são coisas minhas, como eu falei, né? Puta, você pergunta a alguém, tipo, a pessoa não te responde, ela te ignora, cara, nem que seja para dar uma negativa, ou um tipo, bom dia, ok, beleza, valeu, né? Um joinha, mas não deixa a pessoa sem a resposta, né? Isso é muito ruim. A gente tem que usar, né? Dos recursos áudio e visual, né? Ou um ou outro, ou os dois, um exemplo aqui, né? Comunicação. Eu procuro manter a linha em organização, e aí quando eu faço o meu semestre que eu consigo ter um calendário, eu coloco lá no Excel, aí eu monto um calendário, coloco todas as competições locais, tudo de informação que eu tiver que é pertinente, eu faço isso, eu faço colorido, aí eu escrevo, eu gravo áudio, eu mando para todo mundo, tipo, o dia da primeira competição até o dia da festa de encerramento, né? Tudo que está ao meu alcance, eu não procrastino, eu tento colocar, né? E os pais que trabalham comigo, eles sabem que é disso, né? Tenho certeza que quem estiver assistindo no YouTube pode me confirmar isso, né? Eu sou muito organizado nesse aspecto, por quê? Porque às vezes o cara quer marcar a viagem dele com antecedência, comprar antes para pagar mais barato, então assim, eu só não passo o que não está no meu controle, e algumas coisas a gente sabe que muda, né? Mas eu também deixo isso claro, né? Esse é um exemplo de comunicação audiovisual, né? E, puta, a gente tem que usar desse recurso mesmo, porque tem gente que aprende, entende melhor ouvindo, outro vendo, e assim vai indo. Tem, seja direto caso necessário, tem hora que a gente tem que ser mais secão ali, mais direto, né? E falar diretamente, né? Mesmo que isso desagrade, às vezes a pessoa não gosta, mas é melhor ela não gostar do que ela não saber e não entender, mas a gente tem que tentar ter respeito ali, tem que tentar não, né? Tem que respeitar e ter a empatia, porque às vezes aquela pessoa, ela está questionando algo, ou está gerando um pseudo problema, né? Porque ela também deve estar com algum problema ou alguma dificuldade, seja ela qual for de entendimento ou pessoal, ou seja lá o que for, né? Então se a gente tiver uma uma empatia grande ali, a gente consegue, consegue mesmo sendo mais direto, mais rígido, a gente fala o que tem que falar, mas a gente também pensa assim, poxa, talvez essa pessoa esteja nesse momento que eu estou tendo que fazer isso, né? Por causa disso ou daquilo, né? Eu acho que é indispensável esse tipo de comportamento. se preocupe com todos, todos, inclusive com os pais, mas, né, eu até pus entre parênteses, isso só funciona se for sincero e de coração, cara. Não adianta eu fingir que eu estou preocupado com alguém e eu não estou, né? É, eu tenho, é a parte que tem a ver com o ser humano que a gente está lidando o tempo inteiro, né? Então, assim, se não for sincero, desencana, nem tenta, porque você vai passar vergonha, né? Aí eu acho pior. Vira falsidade. Alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal? Que eu estou indo, aqui eu estou tocando o pau, eu vou acabar ganhando o Danilo Zopi, que foi o mais rápido até então, mano. E se vocês discordarem, aí, pode falar aí, Robson? Não, manda bala, manda bala, tá bom. Tá bacana. E se vocês discordarem, toca fogo no parquinho aqui que a gente faz ferver, cara, não tem problema, é o que eu falei. Cabeça aberta aí de um modo geral. Ainda ali, né, seguindo, os familiares, eles não são nossos inimigos. Nós precisamos deles, galera. A gente não faz nada sem eles. Nada, nada, nada. Como eles também não conseguem fazer várias coisas sem a gente. É colaboração mútua, é bilateral, né? O bilateral não é só respirar para os dois lados no crawl, né? É colaboração bilateral, né? Então, então a gente, até vou usar esse, esse insight que veio agora, né? Por que que normalmente a gente pede para os nossos atletas respirarem bilateral? tecnicamente, esteticamente, mas tem uma coisa que eu falo muito, a gente mantém o equilíbrio, o equilíbrio do corpo, o equilíbrio do nado, né? E por que não a colaboração bilateral para se manter o equilíbrio, né? Então acho, acho isso bem importante. Ninguém ainda reparou nada aí que está faltando? Eu sou péssimo nos detalhes, eu não, não identifiquei. É mini, é mini, velho. É mini, mas está faltando de cabo a rabo. Mas tudo bem, vamos lá. É... a gente tem que fazer eles se sentirem parte das ações e do time. Agora eu estou falando dos pais. Os atletas, óbvio, tá? Mas eu estou falando de pais e familiares. Os caras têm que se sentir ali incluídos. Não dá. Não tenha medo ou vergonha de falar que eles são importantes. afinal, eles são mesmos. Eles são mesmo, né? É tipo assim, os caras são importantes. A gente pode discordar, né? Que o Cortella já falou lá atrás que é bom, mas eles são importantes e a gente tem que falar, reconhecer. Isso gera empatia também. Mas a gente não pode deixar de mostrar que existem limites que devem ser respeitados, né? Eles não podem invadir determinados espaços nossos, competências que são nossas, né? E a gente deixa isso claro. Tá naquela parte ali que eu tinha comentado de quanta clareza, né? No como você trabalha, como são as regras. Cara, isso daí tem que estar embutido. Embutido não entre linhas. Tem que estar claro. Aqui sou eu. Aqui você pode chegar, né? até aqui, até ali, né? Então, é fundamental. E aí, a gente tem essa função. Eu não considero como algo... Ah, vou fazer um favor. Não. É nossa obrigação. Principalmente, quem tiver trabalhando com categorias de base, aonde os atletas e os familiares estão se introduzindo também. Às vezes, você pega uma criança mirim, mas o pai é mirim também. Aí, a criança é petis, o pai é petis. E eles progridem junto, né? E aí, a gente fala aonde eles podem contribuir. como eles podem contribuir e quando eles podem contribuir. nós somos educadores na essência de pais e filhos. Não importa se a gente é treinador da base ou de campeões olímpicos. É a nossa essência. Se o cara falar que essa não é a essência, ele não tá fazendo a coisa certa. Ele tem que procurar outra parada pra fazer, né? Vai trabalhar com a máquina aqui, ó, e não se comunica com mais ninguém, né? Vai fazer criar software. Apesar que até o software pode educar de alguma forma, mas você não tem que lidar com as pessoas. Caramba, eu tô indo rápido, hein, velho? Ih, né? Os peixinhos aí, achei essa imagem bem legal, né? Tem tudo a ver com a gente. Juntos, nós somos muito mais fortes e juntos somos todos juntos, né? O atleta, comissão técnica, profissionais de gestão, pais, familiares, amigos, nós entre nós, nós como comunidade, nós como humanidade. E se a gente conseguir trabalhar nessa linha, eles vão escutar a gente, ajudar e vai facilitar o nosso trabalho. O nosso trabalho fica mais fácil, a gente trabalha melhor e todo mundo vai performar melhor, seja dentro da piscina, seja fora da piscina. uma coisa que eu deixo muito claro, né? Principalmente hoje, né? Que eu trabalho com crianças, eu trabalho atualmente dentro do SESI com Mirim Petiz, no Tênis Clube eu trabalho com Master, mas lá no Tênis eu trabalhei praticamente o tempo todo antes de ir pro SESI, de juvenil a sênior, né? Então, assim, eu tenho uma experiência aí de tudo, aulinha de natação, tudo, tudo que vocês imaginarem aí, pouca coisa deve tá faltando, alguma coisa falta. Mas principalmente quando a gente lida com as crianças e aí eu, quando eu tô explicando como funcionam as coisas no meu programa, na minha instituição, eu falo assim, natação, fazer essa molecada nadar bem é fácil, galera. É fácil, tanto que eu não quis falar de parte técnica de natação. Eu acho fácil, né? Pelo menos pra mim, né? Difícil é a gente ensinar o comportamento, a educação, né? Lidar com os pais, com os familiares. Então, eu falo assim, ó, galera, prioridade aqui no meu time, educação e comportamento. Se você errar, se você estiver nadando mal, a gente treina, eu te ensino e a gente melhora. Agora, se você não estiver se comportando adequadamente, não respeitar os seus amigos, não me respeitar, não respeitar os familiares, aí a gente vai ter problema e não vai conseguir continuar o trabalho, né? Então, eu prezo isso de forma absurda, né? Chego a ser insuportável. E, ó, eu sou um cara duro no meu dia a dia, assim, eu trabalho firme, porque eu exijo muito esse aspecto, comprometimento, respeito, toda a parte educacional ali que está por trás da nossa ferramenta, que é a natação, que é o esporte. Natação, vamos dizer assim, que é a ferramenta meio para a gente atingir determinados fins, né? E esses fins, eles têm que vir primeiro, antes da medalha, em quem esse ser humano pode ser e o quanto eu consigo auxiliá-lo na sua formação como pessoa, como cidadão, né? E é com qualquer pessoa que a gente se relaciona, a gente tem isso e com crianças a nossa responsabilidade, ela é infinitamente maior. Eu sinto que eu carrego nos meus ombros uma responsabilidade imensa, E eu me cobro demais. Erro? Erro? Lógico que eu erro. Mas eu me cobro demais, demais. Eu acho que até mais do que eu devia, né? Por essa responsabilidade de lidar com esses seres humaninhos, que eles são o nosso futuro e é eles que vão mudar o nosso mundo para melhor, assim eu espero. E assim, né? Aí é um alerta, aí mais uma frase do Murilo, né? Nós somos muito bons em nos autoconvencer a continuar na zona de conforto. Somos muito bons em enganar a gente mesmo. Ah, não, aqui tá bom, tá... Puta... Tem hora que eu até faço isso, não é muito do meu perfil, eu sou meio frenético, então acaba... Acaba rolando aí uma loucura na minha cabeça. Alguém quer falar alguma coisa? Esse daqui vai ser um videozinho bem mais curto aí do Leandro Karnal. Alguém aí, pessoal? Não tô vendo quem tá aqui, eu só tô vendo a cara do Robson e do Matheus aqui, o Rafa tá fechadinho. E, Lô, deixa eu te fazer uma pergunta. A tua realidade lá do SESI, os atletas pagam pra nadar, não? Não. Não? É. Ninguém no SESI paga pra nadar, tá? Tá. Desde as aulinhas de formação do PAP lá, nível 1, até o treinamento, rendimento, não existe mensalidade, né? E nenhum material, tipo assim, uniforme, competição, nada disso é pago. Tudo tem critério pra que você adquira, pra você ganhar o uniforme de tal cor, você tem que estar em tal categoria e, sei lá, tá na Seleção Paulista. Tudo tem um critério, é meio, vamos dizer assim, meritocracia, né? E a gente lida com realidades sociais diversas e como o SESI, no caso da sua pergunta, é uma instituição gigantesca e estadual, assim, eu tô na Zona Leste e não é Carvalho, minha realidade é uma. O Danilo Zopp tá na Vila Leopoldina, a realidade dele ali na Zona Oeste já é diferente. Aí a gente vai lá pra Arassatuba, é outra realidade. Aí você vai pra Santa Bárbara, é outra, você vai pra Votorantim, é outra. Então, existem realidades locais e uma das razões, até pra esclarecer, caso alguém até tenha essa dúvida, uma das razões a qual o SESI cria todo esse processo é porque, assim, se ninguém tem que pagar nada, aquela pessoa que tem a melhor condição socioeconômica, ela não vai pra uma competição porque ela tem maior condição socioeconômica, ela vai se ela for melhor do que o outro, então, não faz nenhum tipo de distinção socioeconômica, isso equipara-se muito mais e nas categorias de base, isso favorece muito. Por exemplo, uma coisa que aconteceu que eu acho extremamente positiva que a confederação fez, foi tirar o traje do Mirim Petiz, cara, eu achei espetacular, eu por mim já tirava do infantil, né, mas existem outras coisas, isso equipara a parte socioeconômica, não faz o cara ter vantagem porque tem condição de investir, ele tem, ele tá à frente ou não por dedicação, por habilidade e seja lá o que for, não sei se deu pra responder aí, deu pra entender a ideia. Não, não, entendi, entendi. Depois a gente troca uma ideia sobre por que que eu te perguntei isso. Acho que você vai entender. Claro, claro. Vamos lá. Segue aí, mais alguém? Vou tocar o videozinho aqui, tá? Esse é mais curtinho. Errar é humano. Significa que todos que estão aqui, com exceção dos mentirosos, já erraram. Só os mentirosos nunca erraram porque são mentirosos e dizem que nunca erraram. Faz uma coisa que eu treino há mais de 50 anos diariamente. Eu treino andar. Faz mais de 50 anos que eu treino diariamente e eu tropeço. Erro é um recado. Erro é um recado enviado pra dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor. Se não, será só um chorão. Aprenda. aprenda com o erro. Aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. Ostra feliz, diz Rubem Alves, ostra feliz não desenvolve pérola. A pérola é a resposta da ostra a isso. Por que que a ostra faz uma pérola? Porque um grão de areia incomoda e ela reveste com madre pérola. Sem isso, a ostra não produziria pérola. Zona de conforto é aquilo que lhe deixa repetindo. eu caso e caso como todo mundo com entusiasmo querendo cuidar muito fazendo muito afago e afeto e vou ficando mais confortável no casamento passo a ficar mais tempo no sofá passo a usar moletom passo a beijar minha esposa na testa sinal claro de declínio erótico passo a chamar minha esposa de mãe que é pra não ter nada sexual mais porque com a mãe ninguém tem nada perco a atenção na roupa de baixo e ela ao invés daquelas lingeries lindas de seda e renda vermelha e preta passa a usar beij de algodão lavadas com sabonete no box dia após dia e assim os dias vão se sucedendo e finalmente chegamos ao ponto mais baixo da relação os dois passam a usar croc acabou acabou não há sexo com croc jamais bem salvo se alguém se alguém aqui está de croc é exceção do que eu estou dizendo fica muito bem em você fica muito bem o que que acontece com a zona de conforto eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo eu passo a achar que está bom estar no aquário lotado porque é conhecido e eu não busco um aquário mais desafiador e maior tudo o que te agrada te engana tudo o que te seduz e te deixa confortável te conduz a mediocridade quanto mais você tiver desafios mais você vai responder a esses desafios zona de conforto é muito curiosa porque ela significa o fim da luta saiam da zona de conforto pensem seriamente que tudo está em mudança tudo está envelhecendo tudo está passando tudo aquilo que não está se expandindo está encolhendo tudo aquilo que não está melhorando está piorando isso é a realidade do mundo se você não mudar o seu negócio alguém mais jovem e mais dinâmico vai mudar nesse momento alguém está tendo uma ideia de vendas melhor que a sua isto significa que quem se dedica a ser um profissional precisa permanentemente levar em conta essa frase mudar é difícil me ensinaram os norte-americanos mudar é difícil não mudar é fatal peraí que não está passando aqui agora foi bom não sei se a mensagem também foi passada de uma forma bem divertida outro cara que eu acompanho bastante zona de conforto vou trazer aqui para a nossa realidade se você acha que aquilo ali está tudo bem tem hora que a gente tem que ter um time não dá para viver na loucura 100% do tempo mas assim eu sou um cara que eu nunca estou confortável eu acho que eu sou até um extremo errado um pouco desequilibrado eu estou sempre procurando fazer um negócio diferente eu estou sempre querendo entender eu falo que eu tenho minhas características como treinador coisas que eu gosto de trabalhar tipo de técnica características de prova mesmo que eu gosto de desenvolver ali com os atletas mas assim eu estou sempre disposto a tentar experimentar um algo diferente trazer algo e quando a gente está gerindo as pessoas a gente demanda um tempo de gestão cara porque responder mensagem para pai fazer toda demanda ali de treino burocracia da instituição rotina familiar a gente não dá para ficar confortável então você tem que ir criando ferramentas dentro dessa sua rotina de gestão de pessoas que você performe igual a gente busca fazer dentro da água a gente tem que performar dentro da nossa gestão porque a gente ganha tempo a gente erra menos e a coisa vai fluindo um exemplo aqui de coisas que eu venho fazendo eu uso o Google Forms eu uso o Forms dentro da ferramenta ali do SESI no caso a gente tem esse aplicativo ali eu tenho um grupo de pais fechado ninguém fala só eu e aí eu transmito as coisas que eu preciso para lá quando eu preciso que eles me respondam algo antes assim eu tenho grupos grandes eu não tenho meia dúzia de atletas eu chego a ir para a competição com mais de 40 atletas sozinho é tipo é piração isso do Mirim Petiz é insano assim é muito difícil dar treino é fácil porque é dividido é organizado agora ir para a competição é assim a morte quando vai todo mundo de tensão de preocupação então assim quando eu preciso saber de alguma coisa eu crio eu crio um formulário mínimo eu mando o link em vez de eu pegar as mensagens dos caras uma por uma no meu particular ou abrir o grupo e virar mó zona e eu ter que ficar lá eu abro um Google Forms simples 3, 4 minutos ele está feito eu mando o link o cara cada um responde o seu cada um faz o seu cadastro seja lá o que for e eles me retornam eu tenho tudo compilado baixo para o Excel e eu organizo eu tenho Excel para caramba de informação então isso é uma busca eu busquei fazer isso para performar melhor como gestão gestão das minhas pessoas em uma coisa simples e eu sou ruim de computador sou ruim de internet eu tenho altas dificuldades mas tem algumas coisas ali que a gente consegue usar que não precisa ser hacker mega ultra inteligência do TI tá ligado então são coisas aí legais e aí uma coisa que às vezes a gente fica reclamando meu essa frase do Cortella ela é espetacular faça o teu melhor na condição que você tem enquanto você não tem uma condições melhores para fazer melhor ainda tipo hoje eu tenho isso a minha piscina é desse jeito o meu grupo é esse talvez ele não seja o mais habilidoso mas eu vou lá e eu faço o melhor que eu tiver até que eu tenha um grupo melhor uma piscina melhor uma estrutura melhor né então é muito importante é isso tudo aqui na verdade galera vocês estão conhecendo um pouco de mim porque é como eu penso como eu acredito como eu ajo né é basicamente isso né e assim não é sempre que eu consigo fazer todas essas coisas galera mas eu tento ficar lembrando disso né eu agradeço todas as dificuldades que enfrentei não fosse por elas eu não teria saído do lugar as facilidades nos impedem de caminhar mesmo as críticas nos auxiliam muito se vocês começarem a fazer uma reflexão do que eu vim falando até aqui né e são coisas que eu acredito né eu eu vou pensando nessas coisas e tentando cada dia tipo assim hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem e aí né aprendi que a coragem não é a ausência do medo mas o triunfo sobre ele o homem corajoso não é aquele que não sente medo mas o que conquista esse medo vocês acham que eu não estava com o maior medo de vir aqui falar eu não sei quantas pessoas isso daqui vai ficar no youtube né aqui a gente está em 26 pessoas aqui na sala mas eu não sei quantas estão no youtube e quantas vão ver tinham 20 oi tinham 20 pessoas e está batendo em média umas 300 400 pessoas vendo depois do youtube então e aí e o youtube ele é uma ferramenta que o negócio fica lá quanto mais tempo fica mais visualizações vai tendo então tipo assim eu não estou aqui para ninguém concordar de mim mas eu estava com medo de falar de uma coisa que eu nunca falei desse jeito né só que eu falei cara eu vou arriscar vou encarar esse medo e fiz isso ser uma motivação e aí né tipo coisa de treinador aí mas uma frase de outro outro fera né mandela né eu nunca perco ou eu ganho ou eu aprendo né coisa de competidor eu não ganhei mas eu aprendi porque eu errei porque que eu perdi ali né e vamos seguindo mais uma do Murilo Gann aí sucesso é o encontro da competência com a oportunidade né tipo assim ah o cara deu sorte pô se a oportunidade aparecer para qualquer um de nós né e a gente não tiver competência para aproveitar ela não adiantou né tem que ter competência né não tem essa para ah é sorte sorte é você chutar um número lá na loteria uma vez na vida que você joga e ganhar para mim isso daí pode até ser sorte mas tenho minhas dúvidas mais uma frase desse cara que para mim é espetacular né e tem muito a ver com a anterior né tudo que é seu vai encontrar uma maneira de chegar até você não é na hora que a gente quer muitas vezes na verdade quase nunca mas ela pode chegar e aí clássica né de Albert Einstein e aí é insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar que você vai ter um resultado diferente né aí tem um tem uma máxima dessa frase que é se você continuar fazendo as mesmas coisas né você vai ter um resultado diferente sim ele vai começar a piorar porque as outras coisas ao seu entorno vão evoluir você vai ficar para trás então ele piora ela muda sim tá tá um pouco errada mas é algo ali que a gente tem que tá aberto e aí mais uma do Murilo né é tipo assim aí a gente falando e aí eu tô falando assim puta atleta natação treinador ser humano gestão de equipe tudo eu consigo enxergar tudo que a gente faz na vida né meu se a gente pegar alguém puta talentoso que não faz nada aquele cara que não é talentoso mas é dedicado ele supera o talentoso agora se o talento aí também vamos ser justos se o talentoso se dedicar e o cara que não é tão talentoso se dedicar também o talentoso vai ele vai tomar aí uma uma posição a frente porém né porém ele né ele tem que tomar cuidado porque se ele não se dedicar o outro dedicado vai vai levar e aí uma coisa que a gente tem aí né trabalhamos em equipe né se você quer ir rápido meu você vai sozinho né que você não precisa ficar esperando ninguém ali em determinados momentos mas se você quer chegar longe vai acompanhado porque a hora que você fraquejar você vai ter alguém do seu lado pra te te dar um suporte te amparar trazer você ali pra pra um movimento diferente né é aí agora é não sei se vocês viram a foto que eu mandei pro Matheus ali quando ele foi fazer a arte né eu pelo que eu vi a galera todo mundo manda uma foto de treinador atuação piscina competição sei lá eu mandei uma foto que não não era nesse momento vocês vão entender porque daquela foto né que aquela foto era a expectativa essa era a realidade tá isso foi essa foto foi na minha geração de 2017 né no final de 2017 então era ali os meus eu tô eu pus uma coisa só dos últimos três anos galera mas eu tenho mais de 20 de profissão né eu trouxe algo mais recente eu fui buscar as coisas maravilhosas lindas espetaculares que eu tenho no tênis clube tanto que eu tô lá até hoje né e eu amo aquele lugar é uma segunda casa porque eu tinha que trazer algo que vocês até enxergassem melhor e alguns de vocês aí até vão lembrar de muitas coisas essa geração de 2017 do petis né todo final de categoria que passa e não vai mais ficar comigo eles acabam fazendo alguma coisa né e ali em 2017 foi o primeiro ano que eu assumi efetivamente a categoria que ela ficou sobre minha responsabilidade real né e era a geração dos nascidos em 2005 e 2006 então era o 2005 que era o petis 2 que hoje é o juvenil 1 tá e aí eles fizeram uma homenagem pra mim ali atrás tem um moleque que nem nadava era meu aluno da aulinha porque eu dava aula nessa época irmão de um outro que era mirim aquele menino ali tinha 6 anos ó eu nem tinha reparado quando eu fui pegar a foto eu olhei hoje ele é meu mirim 1 ele nada comigo é o Cauãzinho ele tava ali enxugando o olho né acho que ele me viu chorando achou esquisito esse negócio né pô esse cara chora chora aí eu pus aqui uma foto da geração né a 2018 que aí era o 2006 virando infantil né e o 2007 que era o petis 1 desse ano e aí aqui eu trouxe de 2019 foi no final do ano foi em dezembro né que era o 2007 2008 né uma geração aí muito especial porque essa geração ela praticamente inteira ficou anos comigo anos né teve vários ali vários que medalharam no paulista e eu ensinei a fazer bolinha né então eu fiz um trabalho tipo muito a longo prazo vai longo prazo só que não né mas bem bem longo ali e aí tem um videozinho né de o cara bravo né o cara durão né manda bala ali dá bronca pra caramba em todo mundo em pá em atleta tipo ninguém ninguém é perdoado ali né aí eles fizeram uma homenagem e aí as meninas né leram fizeram um texto lá junto com os pais né porque sem os pais nada disso também acontece galera um mais três uma dois três respira estamos hoje aqui pra agradecer o excelente coach o parça da gente o chato o que não deixa ninguém jogar futebol e o que pega no nosso pé mas sobretudo o ser humano incrível faz o papel de pau de pai autorizado e que acorde de criança que gosta de bagunça e o amigo do seu alguns de nós estão aqui a um bom tempo o davi chegou primeiro e fomos inspirados por ele quem não conheceu o davi no mirim não sabe de todo o potencial dele depois veio o caô um carro querendo o lugar do davi na sequência o rodrigão cheio de vontade e honrado na competitividade o caô com o c todo cheio de marra e a gente fica graciosa e cheia de garra o bobolão virou anjinho e o filho de todo tímido parecia um bonequinho já o Richard chegou de mansinho o Victor e o Tarzan vieram para amadurecer e toda a linha quietinha chegou a Larissinha não importa quem chegou primeiro no tiro importa o crescimento de cada um até aqui com choro risadas dores e tremores alguns se destacaram de forma excepcional com resultados brilhantes outros venceram seus medos e ansiedades e não menos importantes aqueles que ainda não atingiram o seu tempo e nos referimos e não só referimos só ao tempo na piscina e sim ao tempo da maturidade na vida e você coach em todos os momentos esteve presente para apoiar resultados administrar comportamentos acolher os medos e extrair o melhor de cada um de nós nas diversas fases e isso nos levaram e isso nós levaremos para a vida ainda temos aqueles que se despediram de nós no meio do caminho como o Matheus o Guilela e o Miguel por isso para representar o nosso time o Davi vai entregar uma homenagem a você como forma de nosso agradecimento e também para que sempre lembre do time Petis 2007 poderíamos escolher o vinho para homenagear você ou um dos mais vinhos ou qualquer outro mas o Davi simboliza o desafio de continuar e continuar sem grandes resultados sem ganhar coragem que a nossa coragem em continuar e seja sempre presente que possamos ajudar uns aos outros nessa caminhada esse é seu legado com o Teu Danilo nós pedimos com um até breve por hoje pois sempre será parte de nós Natal abençoado para você e sua família e que o ano novo esteja repleto de muita saúde amor e sucesso um maravilhoso descanso em família você merece uma palma linda Melhor é a mãe falando, abraça ele, abraça ele. É, até me, toda vez que eu vejo essas coisas, me emociona bastante, né, e assim, vale uma ressalva do quanto forte foi esse momento pra mim, né, e ali o Davi, né, provavelmente nenhum de vocês vai saber quem é ele, porque ele não conseguiu chegar em nenhuma seleção de petis, mas ele era o meu petis mais antigo, ele tava comigo já, desde o pré-mirim, ele tava comigo há cinco anos, mais de cinco anos, e, assim, puta, tem umas histórias maravilhosas, né, ele não conseguiu performar dentro da piscina, no nível de outros ali que fizeram coisas até muito especiais dentro da água, em resultados, mas, puta, um ser humano incrível, e os amigos, entre eles, eu não sabia de nada, obviamente, escolheram ele pra me dar esse presente, né, cara, eu chorava ali descontroladamente, eu tô me segurando aqui também muito, até pra conseguir falar, né, puta, tem tanta história desse menino do primeiro dia, eu lembro, assim, ó, de todos os detalhes, e aí, né, por que que eu quis mostrar isso? Ah, pra mostrar que, ah, eles gostam de mim? Não, é pra mostrar que aquilo tudo ali que eu vim passando anteriormente, né, é uma coisa que eu acredito, e, independente do resultado, né, eu acho que eu contribuí na vida dessas crianças, desse menino, ele parou de nadar, né, ele terminou o ano e ele não voltou pro infantil, não quis mais nadar, né, e, sei lá, não sei nem qual foi a razão, se foi o resultado, se foi a mudança, ou se foi porque deu o momento, né, mas, certeza, assim, espetacular, vou lembrar pro resto da minha vida, né, eu não vou contar aqui, depois eu conto pra vocês, né, algumas situações desse menino, ele é extremamente especial, assim, ele é maravilhoso, eu amo de paixão essas crianças aí, é um negócio muito louco, e aí, já indo pro final, uma frase aí que eu escrevi, minha mesmo, né, claro que nada se cria, tudo se copia, né, e, na verdade, não é copia, isso daí é uma palavra nova aí, que o Murilo Gan, que eu aprendi ali nos estudos com ele, né, é combinatividade, é combinar as coisas com criatividade, né, o complexo não está em agir, mas em tomar, não estar em agir, né, mas tomar a decisão de qual será a sua ação, isso é que é difícil, você decidiu o que você quer fazer, né, a partir do momento que você decidiu, de verdade o que você quer fazer, você vai lá e faz, não tem segredo, cara, seja o que for, né, é muito difícil a gente, como ser humano, decidir exatamente o que a gente quer, mas quando a gente decide, seja qualquer coisa, pessoal, profissional, você vai fazer, se você decidiu de verdade, você faz, é agradecer os meus contatos, coloquei o meu Instagram pessoal, do Encontro e do Swimcast, tem dois e-mails pessoais meus aí, e é isso, galera. De apresentação aí, é isso. Fiquem à vontade aí para falar o que vocês quiserem, perguntar, interagir, não sei se tem alguma outra coisa aí, questionar, colocar, complementar ali das sugestões, porque tudo é sugestão, né, e daquilo ali, usar até a frase, a palavra que eu falei, né, a combinatividade, né, você vai ver uma coisa daqui, você vê outra dali, você combina com uma criatividade, constrói a sua coisa, a sua ação, e aí a parte da criatividade, aí você faz lá igual o Danilo Zopi falou ontem, adora aventureira, aí você conta uma historinha, né, e aí a gente vai desenvolvendo. Mas falem aí, galera, pode falar, se quiser mudar de assunto também, porque encheu o saco, muda, está tudo certo. E aí, galera, alguém para fazer alguma colocação, pergunta? Bom, ninguém vai falar, eu vou falar. Não, porque que eu te perguntei se lá era pago? Porque, assim, a relação com os pais, por exemplo, lá no nosso clube, eles pagam para nadar. E aí a relação que a gente tem com os pais é um pouco diferente, né? Por exemplo, eu não consigo fechar um grupo e só eu falar, porque a partir do momento que eles pagam, isso até o Rogério, é uma coisa que o Rogério fala, a partir do momento que eles pagam, eles têm o direito de falar, entendeu? E de cobrar algumas coisas. Então, eu vejo com muito bons olhos projetos que realmente não... Os pais não pagam. E aí o cara vai, primeiro, porque ele quer, e, segundo, que você tem total autonomia de botar as regras. Minha regra é essa aqui, essa aqui, essa aqui, e ninguém vai chegar para você, pô, eu estou pagando, eu queria ouvir isso aqui, entendeu? A gente escuta algumas cobranças, assim. Tenho certeza que o trabalho seria um pouco... Até o Matheus está batendo na cabeça lá. A gente passa por poucas e boas com os pais que pagam. Mas é um sonho quando os pais não pagam. Posso responder? Claro. Esse é o primeiro... O SESI é o primeiro lugar onde eu trabalho que os atletas não pagam para nadar, não pagam mensalidade. Em alguns aspectos, realmente é mais fácil. Mas eu sempre fiz isso. Do mesmo jeito. Pagando e não pagando. Mas você não perdi atleta? É porque ontem... Você até falou o negócio de perder atleta. Se eu tiver... Aí, assim, vamos fazer ressalvas. Você tem uma arrecadação que a sua instituição, o seu time depende para se sustentar. Algumas ações, obviamente, você tem que flexibilizar, porque aquela pessoa se torna um cliente. Exatamente. Só que quando você fala de natação e de treinamento, aquele cliente, aquela pessoa, ele está ali, teoricamente, por escolha. Eu já chamei, em todos os anos de profissão, quando eu via que aquela criança não estava querendo treinar, eu perguntava para ela. Ou fosse mais velho, adolescente, qualquer idade. Cara, você está aqui obrigado? Você não quer? Pô, vamos procurar uma coisa que você já... Que te dê motivação, que você se entregue. E aí, eu chamava o responsável. E quando ele já era maior, eu chamava. Só que, assim, você tem que ter dentro da sua instituição o respaldo dela nesse aspecto. Porque, assim, o que eu enxergo nisso? Cara, se eu tiver dentro de um grupo uma pessoa que está ali, que não quer, que cria problema e inúmeras outras coisas, mesmo que ela esteja pagando, muitas vezes, é melhor que essa uma pessoa saia e as outras dez não saiam porque essa pessoa está atrapalhando o desenvolvimento dos outros. aí tem que ter um limite de, tipo assim, até aqui, tudo bem, eu vou tolerar, obviamente, não é nada radical, não é nada absurdo, ainda mais em se tratando de criança, mas é assim, até aqui é uma coisa, você está, talvez, prejudicando só o seu desenvolvimento. Quando você começa a invadir o espaço do próximo, aí, cara, tem que cortar isso, tem que nortear, tem que tentar orientar, a gente tenta muitas coisas antes de chegar de uma forma mais rígida, entendeu? Mas, é muito delicado, mas aí, tem que ser um negócio da instituição com os profissionais, com a família, demonstrar o limite, clube, tem muito associado que interfere, alguns clubes mais, outros menos, tem que ter a coisa organizada, e assim, pagando ou não pagando, quando você tem o seu time com você, que você conseguiu cativá-los com profissionalismo, com caráter, e com trabalho e resultado, né, não tem muito como você ser contradito ali, te contradizerem, cara, você pega lá, você tem 30, tem 2, 3 que, tipo, estão dando problema e estão contra você, só que tem 27 felizes, satisfeitos, vendo que aquilo que você está fazendo é para o bem do filho deles, para o bem deles, seja lá o que for, cara, a gente tem que ter essa força, não é brigar, não é xingar, não é perder emprego, não é nada disso, né, é saber contornar isso, e quando a gente ganha essa moral, esse respeito, essa credibilidade perante as famílias, atletas e a instituição, tem que ser afinado, tem que tocar o barco, todo mundo na mesma direção, remando para o mesmo lado, tem que ter essa conversa, essa gestão em comum, e a hora que precisar ser mais firme, você tem que ter alguém que te dar esse suporte também. Posso aproveitar essa deixa aí, Daniela? Sem dúvida. Praticamente, o que você apresentou para a gente foi muito voltado para a parte de gestão,